e pensa numa mudança que nós vamos fazer e teve muita emoção olha esse cabelo que chegou para mim gente muito 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 ó com progressiva olha o corte dela todos regular olha só olha aí as pessoas falam aí você faz chanel gente não é que eu faço chanel só faço chanel o que mais parece para mim é corrigir chanel aí eu corrijo chanel as pessoas ainda vão falar mas de novo chanel mas o cabelo não tá chanel gente só um tá certo então vamos organizar e arrumar então eu vou começar estabilizando o cabelo dela também com o nosso neutranil que isso é muito importante eu falo bastante para as pessoas sobre usar o neutralizante no cabelo para estabilizar bem e depois vamos tratar o cabelo dela com restaura e trate para potencializar esse cabelo vamos trazer um pouco mais de flexibilidade no cabelo quando a progressiva o cabelo cai muito reto tá aí eu começo tirando todo o excesso de comprimento dela ali tá gente era tava muito desregular o cabelo dela muito mesmo então começo tirando o comprimento desfio bem e aí eu escovo depois coisa que eu vejo tira a próxima parte do cabelo dela todo o excesso do comprimento também vocês podem ver aí bem depois que eu escovo daí eu venho com a tesoura dentada tirei o comprimento também nessa linha diagonal para trás ó bem bem encaixadinha era o sonho dela a gente fazer um chanel chanel encaixado com bico assim o bico dela tava muito desproporcional tá eu acho assim você pode usar um bicão não tem problema mas desde que ele tenha junção e assim geralmente quando fica bastante bico no cabelo do cliente tem que ter uma junção lá da parte de trás ok então tem vários tipos de chanel com bico sem bico linha reta linha de queixo e esse aí a gente vai tentar trazer um pouco mais de cabelo do bico que é o que ela gosta porém dentro das condições cabelo dela nas laterais o cabelo era um tinha um pouco menos cabelo e por dentro tinha muito cabelo novo ou seja que tá nascendo é isso não não dá aquela aquele pico bem considerável assim né um bem cheio então a gente vai fazer dentro das condições aí eu tiro bem comprimento do cabelo dela nas laterais e olha para vocês já ver a junção que eu já criei da parte lá de trás que não tinha com a parte da frente ó aí você já pode ver que a linha a linha de corte dela a linha do pescoço e tudo mais ó lá de trás foi emocionante fazer esse cabelo essa menina é um doce nossa que delícia que foi a prima dela ficou ali o tempo todo com ela foi muito gostoso gente muito mesmo ela super mega simpática foi maravilhoso assim principalmente gente realizar sonho é isso que mais vale daí vem gente aqui fala mal detona isso e aquilo vocês não tem noção o o que é para mulher uma transformação uma mudança ela sentir bem com ela mesmo isso é muito importante para mulher gente e a gente só faz o que elas querem e melhor para elas e olha a alegria dela gente olha isso olha ela chorando bebê olha lá e aí vocês vão falar o que gente a escolha a mulher fica apaixonada por ela mesmo olha o sorrisão dela olha a diferença que tava aquele cabelo todos igual gente eu amei eu amei atender ela ela foi uma lição de vida para mim e da pessoa o jeito carinho e trazer essa alegria ela ela que ganhou meu coração